Vamos lá! Você é sempre bom, mas a luta foi como você esperava? Era com isso mesmo? Foi, eu ganhei, né? Eu ganhei, né? Foi assim como você esperava? Sim, eu sabia que ele era bom de chão e treinei bastante isso. Estava bem tranquilo ali. A defesa de viralização dele foi muito boa ali, cara? É, defende bem ali, é bem duro. Mas o importante é sair com vitória. Ô Ian, no final da luta a gente olhava pra você, todo mundo tinha percebido, já que você tinha ganhado, mas você olhava pro Dedé e fazia assim? O que que era? Você tava um pouco chateado? Devia ter finalizado. Porque eu sempre busco a finalização, mas ele defendeu bem ali. E eu falando pro Dedé, não tá dando, não tá dando. Aí cheguei a encaixar o Katagatame ali, mas ele defendeu bem. E o Mitchell defendeu bem, né? Os seus golpes. Você esperava que ele fosse defender tanto os seus golpes de jiu-jitsu? Sim, eu já tinha visto a luta dele. Ele é bem duro de chão ali. E eu cheguei bem nas posições, mas ele defende bem mesmo. Parabéns. E a trocação, aquela hora que você foi pra trocação, não quis continuar? Tô treinando no boxezinho, mas o chão é o chão, né? Enquanto eu não precisar ficar na trocação, tiver dando pra fazer chão, eu vou fazer chão. A hora que precisar sair na porrada, a gente sai na porrada também. Você luta pelo Rio, mas é mineirinho, né? A gente é de Minas Gerais, com certeza a torcida então foi toda pra você. É, eu sou de Visconde de Mauá, mas a minha família é de Muriáé, morei muito tempo em Muriáé, tá todo mundo lá fazendo churrasquinho, bebendo cervejinha, carriar até chegar lá e entrar no churrasco também. Você vai direto pra Muriáé? Não, no final de semana. Curtir um pouco da praia. Curte em Minas também? Pô, lógico, né? Você era um dos atletas mais aclamados do TUF 2. Muita gente, inclusive, acredita que se você não tivesse lesionado, poderia ter sido um dos finalistas até o campeão. Você acha que correspondeu nessa sua estreia no Ultimate? Você foi muito elogiado, inclusive, pela transmissão no áudio original. Acha que correspondeu contra o David Mitchell? Eu acho que sim. As pessoas falavam que eu tinha muita chance ali no TUF, mas eu falar alguma coisa agora que eu saí no meio é meio injusto. Eu acho que o importante foi que a vitória ficou em casa, ficou com o Léo Santos, então eu fiquei muito feliz também e foi tudo do jeito que tinha que ser mesmo. Como é que foi lutar num evento, já que você tinha lutado no TUF, mas a tua última luta foi em setembro contra o Sakuraba em 2011. Praticamente dois anos depois você voltou a lutar num grande evento com o torcido. Como é que foi essa volta aí? Eu senti um pouco ali no terceiro round, mas eu acho que é normal. Todo atleta que entra ali vai cansar mesmo. Se não cansar, é o super-homem. Mas igual você falou, essas minhas duas lutas no TUF eu acho que valeu muito, por eu já ter pisado naquele octógono ali. Então eu não senti tanta pressão assim, mesmo tendo torcida, não senti. Estou acostumado a lutar na campeonato de jiu-jitsu a vida inteira e sempre tem torcida, sempre tem. Então, nada de novo assim. Quanto foi diferente ganhar no UFC, conquistar a tua primeira vitória no UFC, que é o maior evento do mundo? Foi felicidade igual outras vitórias. Eu sei que é o maior evento do mundo, mas toda vitória é felicidade pura, independente de ser no UFC ou outros eventos. Estou feliz de estar no UFC, é lógico. É o maior evento do mundo. é o que eu lutei minha vida inteira, treinei minha vida inteira em busca disso e agora eu entrei para ficar e vou fazer barulho aí. Como é que você vê a importância do Dedé ali no corner? Ele é apontado por muita gente como um dos melhores ali naquela posição, dando de rico, orientando. Quanto é importante para você ali? Eu me senti um bonequinho de videogame. Ele falava, eu fazia. É isso, o Dedé fala, a gente faz. Você está indo para uma das categorias mais concorridas do UFC, já está entrando, estreou com vitória. Qual é o seu plano, se é que você tem, assim, a curto e a médio prazo? Vou ganhar um cinturão um dia. Todo mundo que entra ali é em busca disso e comigo não é diferente. Sei que eu tenho que treinar muito ainda, tenho que melhorar muito em várias partes, em várias modalidades. Posso melhorar muito meu boxe ainda, meu chão, meu western, mas tem muito que evoluir. Então, se eu não tivesse, eu já estava com o cinturão, né? Então, estou em busca disso.